Bem-vindo à lição 3 Engenharia de requisitos Parte 3 O diagrama de colaboração é utilizado para modelar um padrão de interação entre objetos. Ele modela a participação dos objetos nas interações pelas ligações entre cada um deles e pelas mensagens trocadas entre si. Ele também valida o diagrama de classes, demonstrando a necessidade para cada associação. Modela efetivamente a mensagem no objeto receptor, o que define uma interface para aquele objeto. Vejamos como desenhar o diagrama de colaboração. Primeiro passo Devemos desenhar os atores e objetos participantes. Segundo passo Se os objetos trocam mensagens, como mostrado nos diagramas de sequência, desenha-se uma linha conectando-os, o que significa uma associação. As linhas representam as ligações. Terceiro passo Colocar as mensagens nas linhas de associação. Quarto passo Para cada classe de análise resultante, identificar as responsabilidades. Uma responsabilidade é algo que um objeto fornece a outros objetos ou atores. Pode ser uma ação que o objeto pode realizar, ou um conhecimento que um objeto pode conter e fornecer a outros objetos. Pode ser derivado de mensagens obtidas de eventos ou diagramas de interação. Nos diagramas de colaboração, as mensagens de entrada são a responsabilidade da classe. Para identificar a responsabilidade da classe. Verificar se as classes têm responsabilidades consistentes. Se parecer que as responsabilidades são de juntas, divida o objeto em duas ou mais classes. Verificar se existem classes com responsabilidades similares. Se houver classes com as mesmas responsabilidades, combine-as. A melhor distribuição das responsabilidades pode ser evidente ao trabalhar com outro diagrama. Não há nenhum problema por si mesmo. Se uma classe tiver somente uma responsabilidade, pergunte-se se esta classe é realmente necessária. Quinto passo Para as classes resultantes de cada análise, identificar os atributos. Um atributo é uma informação que um objeto possui ou conhece sobre si mesmo. É utilizado para armazenar informação. Identificar atributos especifica a informação que uma classe de análise é responsável por manter. Para descobrir e especificar atributos, saiba que fontes de atributos possíveis são conhecimento, exigências e glossário do domínio do sistema. Atributos são utilizados no lugar de classes, quando somente o valor da informação, não sua posição, é importante. A informação é possuída exclusivamente pelo objeto ao qual pertence. Nenhum outro objeto referencia a informação. A informação é alcançada somente pelas operações que recuperam, alteram ou executam transformações simples na informação. Se a informação tiver comportamento complexo ou for compartilhada por dois ou mais objetos. Atributos dependem do domínio. Atributos devem suportar pelo menos um caso de uso. Nesta figura são mostrados atributos. Atributos semelhante ao passo anterior, todos os atributos vistos nos diagramas de colaboração devem ser reunidos em uma única classe de análise. Passo 6. Associação Associação Ternária Relação de 3 ou mais objetos de classes diferentes O primeiro exemplo mostra uma associação onária, onde um gerente administra zero ou muitos empregados, e o empregado está sendo administrado por um gerente. O segundo exemplo mostra uma associação onária, onde um atleta pertence a zero ou um time, enquanto um time tem muitos atletas. A agregação é uma forma especial de associação que modela uma relação de parte inteira entre um agregado e sua parte. Algumas situações onde uma agregação é apropriada são um objeto está fisicamente composto de outros objetos, um objeto é uma coleção lógica de outros objetos, um objeto contém outros objetos fisicamente. A agregação é modelada na seguinte figura e mostra uma outra maneira para visualizar o atleta e a sua relação com o time. Um time é uma agregação de zero ou muitos atletas. O fim da ligação tem um símbolo na forma de um diamante, que representa partes ou componentes do agregado ou inteiro. Multiplicidade é o número de objetos de uma classe, que podem ser associados com um objeto de outra classe. É indicado por uma expressão de texto na linha de associação e responde as seguintes perguntas. A associação é opcional ou obrigatória? Qual o número mínimo e máximo de instâncias que podem se conectar a uma instância de um objeto? É possível que haja uma associação múltipla entre a mesma classe. Entretanto, devem representar o relacionamento entre objetos distintos da mesma classe. Primeiro caso, não especificado. Utilizado quando não se conhece o número de exemplos associados a um objeto. Somente um. Utilizado quando um único objeto está associado a outro. Nenhum ou vários. Utilizado quando nenhum objeto ou vários estão associados com outro. É chamada de associação opcional. Um ou vários. Utilizado quando um objeto ou vários estão associados com outro. Nenhum ou um. Utilizado quando nenhum ou um objeto está associado com outro. É conhecido também como associação imperativa. Escala especificada. Utilizado quando o número de objetos tiver um tamanho específico. Múltiplo ou deslocado. Para ajudar na identificação das associações, as seguintes instruções podem ser seguidas. Primeiro, começar estudando as ligações nos diagramas de colaboração. Eles indicam que classes necessitam comunicar-se. Segundo, ligações reflexivas não são necessariamente instâncias de associações unárias. Terceiro, o foco somente nas associações. É necessário compreender o caso de uso. Quarto, denome as associações. Porém, não utilize verbos ou nome de funções. Ou nomes de funções. Quinto, faça uma breve descrição da associação. Para indicar como esta será utilizada. Ou que relacionamento representa. Passo 7. Unificar classes de análise em um diagrama de classe. Unificar classes de análise significa assegurar que cada classe de análise representa conceitos bem definidos. Sem sobreposição de responsabilidades. E filtrar classes de análise para assegurar que um número mínimo de conceitos foram criados. Observe o seguinte diagrama de classe unificado. Atributos, responsabilidades foram refinados para dar uma definição clara das classes. Lembre-se que classes de análise raramente sobrevivem depois da fase do projeto. O principal foco neste ponto é que dados e as operações são representados e distribuídos para as classes. Lista de validação do modelo de análise é similar ao modelo requerido. Uma validação é requerida e perguntas devem ser respondidas. Tanto para o modelo do objeto quanto para o modelo comportamental. MRR é uma ferramenta para a gerência de requisitos. Que pode ser utilizada não somente na engenharia de requisitos. Mas ao longo de todo o processo de engenharia de software. Ela tenta tornar mais transparente ou caixa branca a abordagem de desenvolvimento. A abordagem caixa branca se refere ao desenvolvimento dos requisitos do sistema. Sem considerar a implementação técnica desses requisitos. Da mesma forma como a OML, esta abordagem utiliza o conceito de perspectivas. A perspectiva conceitual lida com os conceitos de um domínio. A perspectiva de especificação trata com as interfaces. São os seguintes componentes da MRR. MRRID. Este é um número identificador único para um requisito específico. Escolha um código que seja facilmente identificável. Requisitos. Esta é uma sentença estruturada descrevendo os requisitos no formato de deveria, isto é, o sistema deveria, o usuário deveria. Notas. Estas são notas adicionais sobre o requisito. Requerente. Esta é a pessoa que fez a requisição do requisito. Data. Esta é a data e hora em que o requisito foi feito. Prioridade. Esta é a prioridade de um determinado requisito. Pode-se utilizar um sistema de prioridade numérico. Existem alguns componentes adicionais da MRR. MRRID relacionado. Este é o MRRID que especifica se o corrente MRRID é direta ou indiretamente relacionado a outro requisito. Especificação de trabalho. Esta é uma descrição que relaciona os requisitos diretamente para trás em um parágrafo específico dentro de uma especificação de trabalho. Uma especificação de trabalho é um documento que especifica a natureza do engajamento da equipe de desenvolvimento com os seus clientes. Medir requisitos focaliza-se geralmente em três áreas. Processo, produto e recursos. Os requisitos trabalham produtos que podem ser avaliados. Como cresce o número dá uma boa indicação de como é grande o projeto do software. O tamanho do requisito pode ser uma boa entrada para estimar o esforço de desenvolvimento do programa. Os requisitos podem ser utilizados pelos projetistas e testadores. Podem ser usados para determinar se eles estão prontos para serem entregues. O teste de perfil de requisitos é uma técnica empregada para determinar a prontidão para entregar os requisitos. Escala do projetista do sistema. 1. Significa que o projetista corresponde aos requisitos completamente. 2. Significa que existem aspectos novos do requisito ao projeto. 3. Significa que há aspectos de requisitos que são muito diferentes dos requisitos projetados anteriormente. 4. Significa que há partes de requisitos que não são compreendidos. 5. Significa que não compreender estes requisitos em tudo e não se pode desenvolver um bom projeto com eles. Escala do testador de sistema. 1. Significa que os requisitos foram compreendidos completamente. 2. Significa que alguns aspectos dos requisitos são novos ao projeto. 3. Significa que alguns aspectos dos requisitos são muito diferentes dos requisitos testados anteriormente. 4. Significa que alguns aspectos dos requisitos não são compreensíveis. 5. Significa que este requisito não é compreensível e não pode ser testado. Nesta lição vimos Engenharia de requisitos Tarefas Concepção Elucidação Elaboração Especificação Validação Negociação E gerenciamento Análise de requisitos Modelo de requisitos Modelo de caso de uso Especificações de caso de uso Especificação adicional Glossário Glossário ou definição de termos Glossário ou definição de termos Lista de validação de requisitos Modelo de requisitos Modelo de caso de uso Diagrama de caso de uso Especificação do caso de uso Especificação adicional Glossário Modelo de análise Classes de análise Diagramas de classes Modelo comportamental Diagramas de sequência Diagramas de colaboração Matriz de rastreabilidade de requisitos Perspectiva de especificação e conceitual Componentes recomendados da MRR Componentes adicionais da MRR Lembretes da MRR Requisitos métricos Número de requisitos Número de vezes que os requisitos modificam-se Teste do perfil dos requisitos Escala do projetista de sistema Escala do testador do sistema Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa Instituto CTS Sun Microsystems Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas DFJUG Banco do Brasil Politec Borland Instituto Gaudin E CNBB CNBB Música Música